Essa é a forma mais rápida de viajar no Minecraft, se não fosse pelas milhares de outras formas mais rápidas, né? Você pode simplesmente viajar a mais de 4 blocos por segundo correndo, a 8 por segundo no carrinho, ou até 80 por segundo, ou num barco com gelo. Mas isso não é o suficiente pra mim, e eu preciso de mais. E eu descobri como viajar 800 blocos por segundo. Pra fazer esse método, eu vou precisar de várias coisas diferentes, assim fazendo ele funcionar corretamente. Ah, e eu esqueci de falar qual é o método, né? Pra saber esse método, você vai ter que ver o vídeo até o final. E olha só, pra gente fazer esse sistema de locomoção tão rápido no Minecraft, eu vou precisar de algumas coisas e de algumas pessoas. Então minha primeira tarefa vai ser arrumar a minha casa. Sim, a minha casa que tá toda destruída. Pra quem não sabe, alguém veio aqui simplesmente e destruiu tudo, e deixou essas placas aqui. E por sinal, a pessoa escreveu tudo errado ainda, né? Mas aí você se pergunta por que eu vou ter que arrumar a minha casa pra isso. Como eu falei, eu vou depender de outras pessoas pra isso. E as pessoas não podem achar que eu sou desleixado de deixar minha casa toda estragada assim. Não que eu fosse deixar, sabe? Tá, talvez eu fosse. Mas pra arrumar ela é até que simples. A rua é fácil. Agora a casa eu já não sei tanto, né? Vamos ver se eu tenho as coisas pelo menos. É, como explodiu meus baús, na real, a única coisa que eu tenho é grama pra arrumar aqui. Mas já é um começo. Então vamos começar por ela. Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de mês, lajota, pânico. Ó, aqui tudo era rua. Aí aqui também vai ser, então, eu acho. Ó, acabou minhas terras, mas já tô começando a virar um local novamente, né? Consegui algum desses bloquinhos que a gente usa no chão aqui dessa rua. E vamos tentar arrumar ela aqui. Vamos ver como que fica. Ó, caminho normal aqui, ó. Virando pra minha casa. Descidinha aqui, beleza. E descidinha aqui, beleza. Tá, tá ficando bom. Só vou pegar mais umas lajes e arrumar esse chão aqui. Mano, pode anotar o que eu tô falando. Eu arrumar essa casa aqui, ó, vai valer muito a pena. Confia. E olha, já vim aqui na forneira automática, que por sinal é a coisa mais fofa. Ainda mais depois que eu fiz esse golem de tufo aqui. Mas eu vou mandar o papo, que eu já sabia que ele ia perder na votação, tá? Mas de qualquer forma, deixa eu colocar as areias aqui, olha. E vou mandar todas elas esquentar pra virar vidro. Aí a gente vai ter como arrumar nossa casa. Manda o carrinho viajar. Aí, se eu não me engano, funciona assim, olha. O carrinho vai espalhando tudo pelas fornalhas que tá aqui em cima e depois vai coletando. Ó, oxe, mó doideira, né? Ó, já tem vidro aqui, ó, tô falando. Nem ferrando. Ah, não. Eu dormi, só que eu esqueci que bem em cima de onde eu dormi tinha os funil. Daí minha cama veio parar aqui, ó, junto com esse bloco aqui que tá. Mas, dá, pelo menos deu tudo certo aqui, ó. Todos os vidros se esquentaram. Agora, a gente vai pra casa, vamos já pegar os corantes também. E vamos terminar de reformar esse globo. Eu definitivamente não lembro onde ia os vidros verdes e os vidros azul. Eu vou fazer aleatório, né? Acho que é mais fácil, né? E é tão bom ver a nossa casa renascendo das cinzas, né? Aliás, todo dia que a gente estiver ganhando mil inscritos aqui no canal, eu vou estar postando dois vídeos no dia. Então, aproveita agora você aí e já se inscreve e manda o canal pra algum amigo, porque a gente vai estar postando dois vídeos, fechou? Ó, não sei se apareceu aqui, mas o Phantom acabou de passar pela frente da nossa casa. Isso é muito bom, por causa que ele já viu que eu tô reformando aqui. É, eu tô reformando aqui. Ah, vocês já sabem, né? Bom, terminei de colocar os vidros. Eu mexi algumas poucas coisas no interior. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei duas plaquinhas aqui, porque na real, eu gostei desse elevador de água. No fundo, era mais prático do que o de escada que tava antes. Eu arrumei algumas coisas aqui e lembram que tinha um baú aqui aleatório? Agora tem outro, que é um aviso do Phantom. Ah, tá, é um aviso falando que tá liberado o minerado netherite. Ah, e eu arrumei os baús também, né? Obviamente a maioria dos baús tá vazio, né? Porque tinha sido explodido, mas tem baú agora. E aqui em cima também, eu acho que tá tudo igual era antes. Eu não tenho muita certeza, não, honestamente. Mas, bom, agora a última coisa que falta pra gente poder falar com o Phantom, e ele não vim de papinho, é o nosso coreto. Mas a parte boa é que ele é facinho, porque aquele não é só folha, cerca e madeira. E tudo isso que já sobrou da última vez. Então vamos arrumar ele. É, o coletinho é muito fácil de construir. Essa é a minha sorte, bem mais fácil que o globo. Agora vamos lá falar com o Phantom, que já tá pronto. Bom, agora a gente só tem que guardar essas coisinhas aqui que sobrou. E vamos já pro nether encontrar o Phantom agora, porque a gente já resolve tudo de uma vez, mano. Vamos lá. Ih, olha ele ali, o breto. É o LG. Opa! Bom, também. LG, mano, se eu te disser que eu fiz a primeira venda da tua lojinha de ferro, mano. Ô, louco! Sério? Sério, eu vou até fazer pra ti aqui, ó. Calma lá, calma lá, que eu tenho que fazer pra todo mundo isso aqui, ó. Senão é injusto. Isso aí é pra ti, mano. É pra mim? Tá. É um item mó raro. Pega aí pra tu... Não vai explodir, né? Não. Acabei de construir na tua frente, LG. Como é que vai explodir? Nunca se sabe, nunca se sabe. Deixa eu ver aqui. Propaganda. Ah, mas eu quero ver com a sua voz. Lê com a sua voz aí. Pera aí, eu vou ler imitando você pra parecer que eu vou ser LG. Pode ser? Tá, tá. Vai assim, ó. A nova loja de diamante já está disponível com preços imbatíveis. Localizada no shopping em frente à Praça do Nether. Pânico demais. Foi igualzinho, né? Porque eu não tô gritando o Michael Jackson no meio. Ah, dá aquela risadinha que tu dá no vídeo, vai. Não, minha risada é feia. Tá, então, pera aí. Tá tendo loja de diamante lá no Nether, é isso? É, exatamente. Vem cá que eu te mostro, se você quiser. Não, é perfeito, porque eu preciso falar com você lá no Nether mesmo. Ô, LG, não sei se você viu, mano. Mas tem um shopping aqui agora, ali, ó. Pera, um shopping do nada. Pera, deixa eu chegar mais perto ali. É, mano. Esse aqui é o famoso Shop Craft, já ouviu falar. Ah, sei. Galera, sempre falo do Shop Craft. Ah, se aluga bico e bloca as coisas, né? Da hora. Não, não, eu fiz coisas melhores aqui em cima, ó. Olha só, LG. Se você tiver problema de morrer, mano, estamos vendendo totem aqui também. Mano, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se você é um bom comerciante. Já que você quer fidelizar o cliente, você não quer me dar um totem de presente de teste grátis pra ver se vale a pena? Mano, dou sim, velho. Pega um aí. De graça, você nunca vai cobrar por ele. Não, só pra testar, né? Pega aí, pega aí. Não, não, não. Você tem que dar ele pra mim pra eu usar ele. Não, não, não. Pode ficar pra sempre se você pegar ele. Tá, tô pegando aqui. Obrigado. Então era pra testar, né, LG? Então. Você quer vir mesmo? Vem, LG, eu vou lhe pegar na foto. Você quebrou sua loja. Eu vou cobrar por essa quebração que você fez na loja, hein. Vai, LG. A gente é imortal, por acaso? Eu acho que é. Ah, tem um beacon de regeneração aqui. Aí, se explica. Eu declaro o pai temporária. Pode ficar com isso aí, LG. Eu acho que não vai dar muito certo no nosso plano. Nossa, os dois pontos se batendo com a regeneração. E nesse terceiro lado aqui, tem o quê? Aqui tem a loja de diamante, que eu tanto falei, LG. Pra guingo é mais caro, o diamante há mais por cada item. É, pro tuguinh é mais caro. Justo. Aqui, ó. Aqui vende coisas por peços imbatíveis. Ah, e armadura encantada, né? É, os encantamentos meio paia, mas tem encantamento. Ô, Fábio, deixa eu falar com você, mano. Eu queria conversar uma coisa meio séria. Tá, LG, o que você quer falar sobre isso aqui? Então, eu tava pensando no seguinte. Aqui no Minecraft, tem muitas coisas que são muito distantes. Como, por exemplo, o bioma de pântano. É um bioma que eu quero trabalhar e ele é muito distante. Ou, sei lá, o próprio Dend e por aí vai. Que tal o meio de transporte bom, revolucionário, que você consegue andar mais de 600 blocos por segundo? Peraí, mas quem faria isso? Você? Pensa comigo. Ó, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu venho aqui, nessa parte aqui mesmo, ou daquele lado ali, eu faço uma entrada de uma ferrovia, uma estação de locomoção aqui no Nether, no qual as pessoas têm que pagar pra poder usar. Só que paga uma vez só, entendeu? Daí, uma parte do lucro vai pra você. Vamos supor que eu cobre 10 diamantes. 5 pra mim, 5 pra você. A pessoa vai poder usar à vontade e vai poder ir pra qualquer local do mapa ultra rápido. Eu acho que não tá justo essa divisão, LG, que o lugar é todo meu, eu acho que tinha que ser 6 pra mim e 4 pra você, mano. Então, é que é o seguinte, eu tô oferecendo de fazer no Nether pra você ganhar dinheiro também, senão eu posso fazer em outro lugar, eu posso fazer no mundo normal. Também tem um problema nisso aí, mano. Como é que eu vou confiar em ti pra dar manutenção nesse túnel quando acontecer alguma coisa? Por exemplo, tua casa tá toda destruída lá, mano. Até agora que tu não arrumou. Eu sabia que você ia falar isso, então vamos fazer o seguinte, se você for lá na minha casa e você vê que tá quebrada, eu te dou 100 diamantes. Não, não é possível, LG. Eu acabei de passar lá. Calma, não, calma, calma. Você já vai pra cá, você já vai lá. Então, ó, vamos fazer o seguinte, se minha casa estiver inteira, bonitinha lá, vamos considerar um trato feito, então. Eu vendo todas as passagens por 10 diamantes, 6 pra mim, 4 pra você, e a galera usa à vontade sempre passando no Nether perto da sua loja. Não, não, não. 5 pra mim, 5 pra você. Mas as pessoas vão ter que andar no Nether, vão comprar uma 2 diamantes que você vai estar lucrando já. Sim, mas tá aqui na entrada, LG. Tinha que ser aqui, ó, mais pra fora. Tá, tá bom. Então vai ficar aqui na entrada, então. 5, 5, pode ser? Ah, tá bom. 5, 5, mas eu vou lá pegar meus... Mano, eu vi lá que sua casa tá destruída. Eu passei lá agora, mano. Eu tô... Mano, ó, já falei. Vai lá, se tiver destruído a minha casa, tirou 100 diamantes e não faço a loja. Enfim, eu vou começar a fazer as coisas aqui, tá bom? Tchau. Eu avisei, eu não avisei. Eu tinha certeza que ele ia cobrar isso. Eu conheço ele, mano. Eu falei, ele não vai querer fazer isso nem ferrando se minha casa não estiver arrumada. Vamos ver se... Ele tá aqui vendo se minha casa tá arrumada? Vamos ver. Ó, ele tá ali, ó. Não falei? Não falei? Eu vou até mandar aqui pra ele. Ele tá ali, ó. Tá ali que nem bobo olhando. Ele tá me olhando com a luneta ali. Mandei até aqui, ó. Negócio fechado, então, né? Sim. Bom, então, parte 1 do nosso plano concluída. Por sinal, eu tenho que arrumar o sapo depois. Mas tudo bem. Bom, agora que deu tudo certo, basicamente, é o famoso... Só alegria. Agora, o próximo passo é voltar pra casa, porque eu quase fiz uma bobeira aqui, é pegar sugar box vazia. Minhas sugar box são todas lotadas de coisa. Vou esvaziar essas duas aqui, porque eu acho que já vai ser mais do que o suficiente pro que eu preciso. Prontinho. Agora, a gente vai voar praticamente infinitamente pra esse lado, porque pra lá tem um bioma de gelo. E como vocês bem sabem, com gelo normal, a gente faz gelo compactado. Aqui com gelo compactado, a gente faz gelo azul. E esse é o primeiro passo do nosso método pra andar mais de 600 blocos por segundo. Mas vamos parar de falar toda bobeira e vamos pegar esse gelo. A parte boa é que esse bioma de gelo até que não é tão longe. Eu usei menos de um pack de foguete pra chegar aqui. O engraçado é que eu queria perceber que eu não guardei esses pepinos do mar, então eles estão no inventário aqui agora. Bom, mas de qualquer forma, o gelo quebra rápido? Eu não tenho certeza sobre isso. Deixa eu testar aqui. Ah, ele quebra instantâneo, ó. Aí a gente pega aqui, ó, o gelo compactado que é esse daqui e mistura, mas tem que misturar nove, se não me engano. Entendeu? Vamos testar ali. Mistura nove e com isso a gente tem o gelo azul. Bom, eu acho que o ideal seria a gente quebrar isso aqui tudo, né? Ah, levando em conta que quebra só com um clique, vai ser até que de boa, né? Vamos lá, vai. Mano, e se vocês estão gostando desses projetos maneiros aqui no Irmandade, não esquece de já deixar o gostei e se inscrever no canal, beleza? Lembrando que tem mais um vídeo ainda hoje, hein? Bom, temos quatro packs e um pouquinho a mais ainda, vinte, mano, de gelo azul e vinte gelo compactado. Agora esse pepino do mar aqui, né? É bem mais do que a gente vai precisar. Por sinal, nossa picareta tá quebrada. Prode. Por um nível que eu não reparo ela inteira. Eu vou pegar um nível. Eu vou pegar um nível e vai ser agora, querem ver? Mano, eu vou ficar minerando quartzo aqui, que além de reparar minha elytra aqui, ó, eu já vou reparar a picareta. Você sabe o que quartzo é um dos minérios que dá mais experiência no Minecraft? Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Eu acho que é quartzo, diamante e depois esmeralda. Me confirmem aí se eu estou certo. Aí, repara uma elytra e tamo com sete níveis. Repara a picareta, boa. Ah, e como vocês viram, eu peguei algumas obsidianas. A ideia disso é o seguinte, eu vou ali literalmente na entrada do Nether e eu vou salvar as coordenadas. Pronto, tamo aqui, coordenadas salvas. Agora, a gente volta pra casa e vamos voar pra lá, porque lá tem o bioma que eu preciso, que é um bioma de pântano. O meu plano é pegar o Nether e fazer o nosso caminho expresso a 600 blocos por segundo pra mais lá pro pântano. Se não me engano, esse pântano fica mais de 2 mil blocos daqui. Então a gente vai poder andar, teoricamente, esses 2 mil blocos em 3 segundos. Ou em 4, né? Eu acho que é 4 segundos. Olha, tem um templo aqui, vamos desviar, né? Aí, prontinho. Estamos aqui no bioma de pântano. Sim, ele tá feio, porque ele tá normal, por enquanto. Se der tudo certo, vai melhorar bastante. Pode confiar, tá? Estamos no Nether, até agora tudo certo. E essas são as nossas coordenadas. E olha, alguém já fez um túnel por aqui. Tá, exatamente esse daqui é o bloco número 9. Teoricamente, fazendo o portal aqui, então já vai dar tudo certo. Vamos ver? Ó, não tá exatamente no pântano, porque o pântano é bem ali. Mas fazer um corredor de cá pra lá é bem fácil até. Agora, a gente só precisa puxar uma linha reta de cá até lá. Mas antes, eu preciso ver se tem alguma coisa no meio do caminho, né? Então vamos voar retinho aqui de boas. E praticamente não, eu acho que não tem nada, né? Tá, então aparentemente o nosso plano tá dando totalmente certo. Então o próximo passo, a gente pegar muita rocha do Nether aqui, como vocês estão vendo, muita mesmo. E a gente vai descer um de altura do portal. Quer dizer, mais um, né, no caso. Bem aqui. E agora, a gente vai puxar uma ponte até lá. Porque daí aqui em cima, a gente vai colocar aquele gelo. Mas calma que não acabou ainda. Falta muitas coisas pra gente poder chegar a 600 blocos por segundo. Até mais, na real, né? 600 é o mínimo. Tá, fizemos a ponte já. Agora o próximo passo é arrumar as coisinhas com os blocos de gelo aqui. Tá, vamos começar a partida aqui? Só pra não dar problema. O meu plano é fazer o seguinte. Primeiro eu começar fazendo um X, assim, um quadriculado. E depois preencher todo o resto do caos sobre gelo. Que, ironicamente, o caminho de gelo funciona da exata mesma forma. O que muda na hora de deixar a gente mais rápido é literalmente a forma que a gente vai executar isso. E aí que tá o segredo da parada. O que quase ninguém sabe. Ah, só que agora que eu vi, eu só fiz metade do caminho. Peraí, deixa eu fazer o resto aqui. Mas isso é coisa rápida. Quer ver, ó. Ainda mais que eu vou com a minha calça, que ela faz andar rápido no shift. Mano, eu achava que essa calça nova com esse novo encantamento aqui do Minecraft, o Passos Furtivos 3, eu nunca achava que ele ia ser útil, não. Mas agora eu tô acabando de ver que ele tem utilidade sim. E ele é muito bom, mano. É a primeira vez que eu tô usando ele, tipo, na prática, na minha vida aqui no Minecraft. Algum de vocês já usaram ele? Porque, sério, essas coisas novas nem sempre são tão utilizadas aqui no jogo. Como o próprio Strider. Ele é legal por causa que ele dá um ambiente na lava do Nether. Mas, normalmente, acaba que ninguém usa ele. De qualquer forma, já estamos chegando aqui. Não sei pelo fato que acabou a minha socha do Nether, né? Próximo, quantia que deve bastar. Prontinho. Agora, a gente volta pra lá e vamos fazer o zigue-zague de gelo. Porque o zigue-zague de gelo também é muito importante pra esse processo. Caso algum de vocês for fazer isso também, vale lembrar que o zigue-zague, ele ajuda porque ele economiza. Mas, tipo assim, não é obrigatório. Você pode fazer tudo com gelo, tá? Pronto. Terminamos de preencher tudo e, obviamente, o nosso gelo não ia dar pra fazer completo em todas as partes. O zigue-zague é realmente pra economizar porque o gelo azul é o gelo mais complicado de fazer aqui no jogo. Mas, logo, logo, eu vou vir e vou completar o resto. O próximo passo se consiste em a gente conseguir muros de pedra. O muro de pedra vai servir pra gente colocar ele toda essa altura aqui em volta de tudo. Será que dá pra fazer um muro de endesito polido? Porque se der, vou fazer dele. Eu acho bem bonito que eu tenho em casa, eu acho. Bom, deixa eu arrumar isso aí, peraí. Bom, aquele muro de endesito que eu falei, aparentemente, ele não existe. É só do endesito normal, do polido não. Então, eu decidi juntar alguns fungos do Nether que a gente já tinha por aí numa farmizinha com o tijolo do Nether que eu sou esquentada da Netherrack e fazer tijolo vermelho. E com isso, o muro. Que, por sinal, é bem bonito. Meu plano é passar ele por tudo aqui. Ó, e eu achei um jeito bem prático. Se eu ficar nesse ângulo aqui, eu consigo colocar os tijolinhos sem parar o muro, sem cair, sem ficar travando por conta dos buracos do gelo. Sem falar que é garantia que sempre vou estar mirando no local correto. Tá, isso é muito bom. Ah, e outro detalhe, o fato da que ser muro ajuda muito na performance e na velocidade que a gente quer chegar, tá? Então, se forem fazer, é fácil de fazer com tijolos, tá bom de muro? Mano, eu tô tão animado. Eu mal posso esperar a hora que ficar pronto pra eu poder testar e falar pra vocês. Mano, o bagulho tá bom. E tá pronto. O primeiro lado, no caso. Agora, vou fazer o outro lado e também vou aproveitar. Sai daqui de perto, sai daqui de perto. Também vou aproveitar e vou buscar um gelo também pra terminar de concluir tudo isso daqui. Mano, confia que esse negócio vai ficar doido, a gente vai ficar rico com isso. Bom, agora que tá tudo pronto, a gente pode finalmente fazer o teste na prática. O método mais rápido de se andar no Minecraft. Deixa eu só tirar isso daqui só pra não enganchar aqui e atrapalhar a gente, né? Basicamente, o barco no Minecraft, ele não começa instantaneamente na sua velocidade mais alta. Ele é uma coisa que é progressiva. Significa que ele começa numa velocidade base e ele vai aumentando ao longo do tempo. Então, eu nem sei se esse túnel vai chegar a utilizar a velocidade máxima dele. Só que assim, esse é um túnel básico, né? É só dois mil blocos que a gente tá andando, né? Dá pra ser um túnel bem maior. A questão é, como vocês podem ver, nesse túnel ainda está nascendo mobs. Significa que eu preciso fazer mais um último ajuste na decoração dele. Futuramente, eu quero fazer uma coisa totalmente decorada e bonita, porque eu quero ganhar dinheiro através desse túnel. Porém, isso vai ficar pra amanhã. Agora, vamos só tampar pro Zen e mandar nascer pra gente poder fazer o teste. Levando em conta que a gente tem um caminho de dois mil blocos pra fazer daqui até lá, o método possível, mais rápido do Minecraft, é 150 blocos por segundo. Que é você estar nadando com graça do golfinho, com Death Strider 3, resistendo com Soul Speed 3 em cima daquela Soul Send Nova, mirando do ângulo de menos 45 graus e olhando pra direita com mais outro ângulo de 45 graus, correndo. Sim, é muita coisa. Tudo isso pra conseguir 150 blocos por segundo. E levando em conta que a nossa travessia de dois mil blocos, isso ia demorar mais ou menos 13,3 segundos. Então agora, vamos ver se a gente consegue fazer esses dois mil blocos em menos que isso, que é o método mais rápido do Minecraft. E se a gente conseguir, a gente vai ter passado ele. Então, vamos lá. A meta é menos de 13,3 segundos. 3, 2, 1 e... Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu posso ter errado um pouquinho na contagem, mas o editor vai colocar aí na tela certinho pra vocês. E com certeza foi menos de 10 segundos. Foi no máximo 7. Então, literalmente, obliteramos o método mais rápido de locomoção do Minecraft fazendo esses 2 mil blocos por segundo pelo simples fato de todo bloco que a gente anda aqui no Netra equivalente a 8 blocos no mundo normal. Então, daqui até lá, como vocês viram no portal anteriormente, é 2 mil blocos. Então, quebramos o recorde. Yoooo! Agora, eu preciso, digamos que, construir um bioma do zero. Vocês vão entender melhor a mágica.